Bala bonecas e bonecas, beleza? A Rezendiv aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal Mais uma parte do nosso especial De 1 milhão de inscritos E aí, hoje vamos ter 24 Vídeos, pessoal, começou as Meia, as meia noite E vai até as 11 da noite, ok? Então não perca nenhum vídeo Aí, daqui uma hora já sai outro, então cara Já fica aí no vaco-vaco do canal, beleza? Bom, agora a gente vai jogar aqui um joguinho Chamado Walk Your Ex A gente vai Resumindo, matar nossos ex-namorados Né? Porque ex-namorado é aquela Coisa chata, né? Então vamos matar todo mundo Nessa caramba, tem um negócio legal Que a minha câmera faz, vocês tão vendo alguma coisa Atrás de mim, né? Então Escureça Amanheça Amanheceu Não amanheceu, mas ficou mais claro, ok, chato, né? Tá, vamos lá, galera Vamos lá, aqui ó, escolha a arma para Usar com o seu Namorado ou sua ex-namorada Vamos lá, eu vou colocar Esse sapato aqui Vamos ver o que o cara vai fazer Oi, tudo bem? Oi, vamos ver Vai dar um abraço Passou o rei, tadinha Tadinha Para, rapaz Não, e o mais interessante é que a mulher, ela fica olhando, tipo Mas tá, vamos ver aqui O cartão de crédito Oh Oh, Penela Puxa hermosa Vamos ver Vai me dar o cartão de crédito Para eu gastar muito Oh Tá, aqui o cartão Dá o cartão Que bo... Que caramba, mano Tá, deixa eu ver aqui Vamos... Vamos dar um... Um presente Ae, vamos dar um presente Para ela Ela ficou toda... É um... Que isso? É um jetpack? Um extintor? Que isso? Que isso? Ah, e ele vai usar? Merda, velho Que merda, mano Vamos ver Que isso? É um apagador? Ah, uma aliança Uma aliança? Que isso? Não tô entendendo mais nada Ah, é um negócio para construir Minecraft! Minecraft! Que isso? Ah Que idiota, velho Gostei desse jogo, mano Gostei Ok Vamos dar uma caixa de bombom Caraca, moleque Eu achei que era só torta Achei que era só torta Já toma essa... Essa chupada no pescoço, né, velho? Bom Vamos ver aqui Eu acho que eu vou... Vamos usar um notebook Toma! Toma! Fala de Minecraft, filha da mãe Ok Vamos ver aqui o carro Ah, não Ah, corno Corno! Corno! Ele é um cor... Nossa, já tomou esse balaço na cabeça, filho Nada Pai Ok Vamos ver aqui esse presente azul Caraca, tem tanto presentinho, cara Vamos ver agora Luvas de boxe Legal Nossa, já toma Nossa, nossa Para, filha Que merda foi essa, velho? Literalmente Que merda foi essa? Beleza, bom Temos aqui um pedaço de merda Agora vamos ver Ah, não 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 Chupa, minha merda Tome minha môntega de ontem Caraca, velho Meu Deus Meu Deus Que coisa bizarra Esse jogo é um jogo mais bizarro que eu já vi, velho What the fuck Tá, eu achei que era matar as namoradas O namorado de um jeito diferente Não jogando cocô nelas Né? Mas tudo bem Vamos, vamos Um presente de... Vamos lá Aniversário Matadinha Nossa senhora Ela vai ser o padre lá Que foi andar de balão Que isso Ei amiga, volta Não Tá, vamos lá A poltrona A poltrona não vai ser legal Isso daí todo mundo gosta Todo homem gosta Ok Nossa, não Ah, pelo menos na TV Né? Pelo menos na TV Não 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 Que merda Ainda é uma cadeira Boa, velho Você é má Você é uma mulher má Ok Vamos ver aqui Avião Olha um avião Olha um avião O que ele vai fazer? Awww Onde que foi? Por que, mano? Por que que tem que aparecer uma motocelra do nada? Tá, vamos lá Ah, tem um sapato aqui É, sapato toda mulher gosta Ok Isso Ó Ó Ele é um bom homem Ele é um bom namorado Tá ajudando a namorada dele O que ele vai fazer? O que você vai fazer? Meu Deus Caraca Ele trouxe um monte de sapato pra ela, cara Não Não Filho da mãe Isso é uma das coisas que a mulher mais fica brava Aí, ó Tá chorando Esse cara foi pesado Essa foi pesada Foi pior Foi pior que o jato de cocô lá Mano, o jato de cocô Eu quero não dar aquele pra mim Eu juro pra você Muito massa, velho Gostei aquele jato de cocô Eu quero de novo Vai Come minha môndega No final ainda tem um peidinho Ok, vamos ver Nossa, já toma Toma esse murro aí, vai Ah, moleque Só isso Oh Oh, que cocô nojento Nossa, acabou Acabou Caraca Esse foi o cocô mais nojento que eu já vi na minha vida, velho Caraca, tem uns pedacinho de pistache ali no meio Oh, eu quero ver de novo esse cocô, velho Já toma Já toma Aí, agora sim Prepara Porque o cocô vai vir Caralho Caraca, mano E nojo, velho O topa dela faz vir assim, ó Ah, ok O que é isso? Chuva? Dilúvio? Ah, não Nada disso É um tubarão que caiu do céu Maravilha Ah, temos aqui O que é isso? Que merda, cara Tá Oh O que é isso? Madeu Eu shippo Eu shippo Deixa eu dar uma olhadinha aqui O que tá acontecendo? Nossa, já toma essa fumicada no olho Beleza Agora a gente tem um segredo aqui, né Tem essa linha aqui Oh Onde eu tô? Se equilibra Se equilibra Não Não Oh Oh Uma bola para um lado Outra bola para o outro Meu Deus Que dor Meu saco doeu Ok, galera Então eu vou ficar com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido esse jogo Lembrando Jogos sem ser Minecraft Avalia aí o vídeo Deixa o like É muito importante E lembrando que hoje vão ser mais 23 Daqui uma hora sai outro vídeo Então, cara Não perde tempo Fica aí no canal E é nóis Valeu Falou E Tchau 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 Obrigado.